Existem muitas técnicas e tratamentos que nos ajudam a manter uma aparência jovem e saudável. Mas você sabe quais são esses procedimentos? Como funcionam? Quais são os seus benefícios para o gerenciamento do envelhecimento? Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada no Vida Mais Leve deste sábado será a fisioterapeuta especialista em harmonização dermatofuncional, Manu Milani. Não é isso, Manu? É isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida em como se manter mais jovem por mais tempo, tenho muitas dicas legais para você.